Olá, aqui vos fala, Edum, e bem-vindo ao vídeo de Stardew Valley, especificamente sobre as descobertas do novo update 1.3. Aos pouco vou lançar uma série de vídeos das coisas que forem sendo descobertas aos poucos e tentar mostrar o máximo delas. Lembre-se que como ainda está no beta no momento, as coisas podem mudar ou não. De qualquer forma, fica bem maneiro olhar, ver as coisas novas. Curte aí, gente, é bem importante se você gostar do vídeo. Se inscreve também e ativa o sininho para que vocês possam receber a notificação dos vídeos e não perder absolutamente nada. Aqui na descrição vai estar informações complementares a esse vídeo e aviso se algo for alterado da época que eu gravei. Também vai ter ensinando a ativar o update 1.3 e o vídeo mostrando e ensinando também o co-op. Tudo aqui vai estar no link na descrição. E também vai estar o post oficial da Consenade Ape, se vocês quiserem informações complementares, como, por exemplo, reportar bugs, que é bem importante. Tudo isso está sendo feito em live. Então, se vocês quiserem acompanhar em primeira mão, me assistir ao vivo, conversar comigo, tirarem alguma dúvida, o canal vai estar aqui também na descrição, também as minhas redes sociais, que eu sempre estou postando uma coisa nova e também avisando se tem live e etc. Ali do meu grupo Discord e Steam, para vocês curtirem, seguirem e entrarem. Também vai, aqui na descrição também vai estar a playlist do Stardew Valley. Então, se você perder qualquer vídeo e ficar perdido, é só ir lá na descrição, lá nesse vídeo, nessa playlist, que você vai encontrar todos eles e provavelmente todos os vídeos. Aliás, conseguirem todos os vídeos. Então, bora começar o vídeo. Vocês já viram aí no título de qual exatamente se trata. Então, bora lá. Beijotas. Bom, o show desse aí, eu acho que não tem mais o que a gente fazer no show dela, né? Vamos ver. Vamos ver. Bom, o show desse aí. Bom, o show desse aí. Valeu a pena o tempo que eu perdi aqui. Eu já abri, Kawai. Eu já achei esse segredo já aqui, ó. É a nota número 15. Valeu a pena o tempo que eu perdi ali. Cara, não dá pra fazer nada mesmo aqui. Eu tô com medo de, tipo, não perder a chance. Sabe, comprei algum dos meus litros.